Fala, meu povo, minha pô, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aí, agora vai! Agradeço por estar assistindo o vídeo. Galera, hoje, olha quem tá deitado lá. Fazer um vídeo com o Paçoquinha aí, a pedidos também, né? Porque ele é o... é o must do canal. Ele é o que há do canal, galera. Ele tá deitado lá no sofá. E hoje, acabei de chegar do mercado, eu comprei isso aqui, ó. Ele ama essa bolachinha, ele ama, ama de amar. Pra ele, é o paleteiros da vida dele. Galera, e o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou esconder um biscoitinho, fazer nível hard, hein? Nível hard, já fiz um vídeo aí, só que foi muito fácil, ele achou muito rápido. Vou provar pra vocês, galera. O faro desse cachorro é inacreditável mesmo. Eu vou esconder essa bolachinha num lugar que é quase impossível dele achar. Inclusive, eu vou ficar dentro da gaveta lá do meu quarto. Vou fechar a gaveta. Olha como ele vai achar, galera. É incrível, é incrível como ele acha o cheiro. Ele vai pelo cheiro, é incrível. O que eu vou fazer? Vou prender ele lá no quarto dele. Vou pegar a bolachinha primeiro, que foi, ele tá lá. Ele só tá de zóia, galera. Olha, ele vai ouvir o barulho aqui, quer ver? Vou pegar sem fazer barulho. Ele ama isso aqui, ama. Eu vou esconder, vou guardar na minha... Colocar no meu bolso aqui. E vou fingir, vou lá no quarto, colocar na gaveta. Ele já vai sentir o cheiro. Ficou, olha só, galera. Uma das coisas que tem prezado muito no orçamento aqui de casa é a minha conta de luz. Ele já tá no cheiro, já. Ele já tá no cheiro. Tá lá, meu Deus. Olha lá, olha lá, ó. Meu menino. Vou ter que fingir, galera. Ele tá com cheiro, já sentiu cheiro, ó. Ó, ó. O que que foi, soquinha? O que que foi? Ele tá sentindo cheiro. O que que foi? Galera, eu vou esconder aqui, querido? Eu vou colocar aqui em cima, querido? Vê como eles sentem cheiro. Olha aqui. Vixe, ele já veio. O que que foi, menino? Coloquei em cima da pinda, deu nem tempo pra esconder. Olha lá, vai lá, olha lá. O que que foi, menino? Gente, eu nem cheguei a esconder coisa. Vai tá cheiro, bocado. Olha lá. O que foi? O que? O que que você tá sentindo cheiro do quê? Galera, vai olhando. Tá na gaveta, na última gaveta. Não, esse não. Esse aqui é o que tá guardado. Esse aqui é pra guardar. Esse a gente guarda aqui em cima, junto com as coisinhas. Você tá achando cheiro mais de alguma coisa? Ele tá achando. Tá tentando achar. Olha. É que eu fui lá no quarto. Ele sabe que eu fui lá no quarto com a bolachinha. Tá achando que tá no quarto. O que? Tá cadê? Você tá achando? É que eu fui lá no quarto. Esse aqui é o que? É que eu fui lá no quarto. Ele tá achando, galera. Olha. 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 Aí não tem nada. Tá na gaveta. O que? O que? O que você tá sentindo? De cheiro do que? Cadê? Cadê? Olha ali. O que que tem aí? O que que tem aqui dentro? O que que tem aqui dentro? É aí dentro que tá? É aí. Agora ele avisa galera. Ficou olhando. O que que você quer? O que que você achou aí dentro? O que que tem aqui dentro? Hã? Tá aqui dentro o negócio? Você é muito inteligente. Vamos ver se tá aqui dentro? Vamos ver se tá aqui dentro mesmo? Vamos ver. Vamos ver se tá aí dentro. Tá aí dentro isso aqui? Tá aí dentro? Olha galera. Cadê? 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 Você achou Nino? Mas devolve o plástico. Cadê? 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 Você achou Nino? Você achou a boladinha que você gosta né Nino? Aí galera ele achou. Agora tá saboreando né? Tá gostoso? Coisa boa né? Galera é incrível. É incrível. Vou pular um lugar mais difícil ainda. Vai ficar pro próximo vídeo. Galera muito obrigado por ter assistido o vídeo aí. Agradeço demais por vocês se inscrevam que ajuda muito o canal a crescer. Todo dia eu coloco vídeos variados para vocês. Valeu!